Você se lembra qual era o seu sonho de infância? Tuansin disse com firmeza que seu sonho é abrir uma empresa. Não importa o setor, sua empresa deve ser grande. Por quê? Peixes grandes comem peixes pequenos, peixes pequenos serão comidos. O professor concorda com o ponto de vista dele. Xiaoji disse, eu quero ser pobre. A turma inteira caiu na gargalhada. Isso é realmente engraçado? Porque meu pai disse que quando você tem coragem não minta, não lute, estude muito. Não importa o quão pobre você vá, as pessoas irão respeitá-lo onde quer que você vá. O professor ficou surpreso, a caneta em sua mão caiu de repente. Xiaoji pegou a caneta, limpou-a e devolveu à professora. Não vá aqui. Largue. O professor levantou a voz para o menino coitado. Quando Xiaoji voltou ao seu lugar, a professora pegou a caneta com um lenço branco. Depois, ele se virou para encarar o menino. Os alunos e os professores na escola odeiam Xiaoji. Porque o menino é pobre, não é? Exatamente. Xiaoji é muito pobre. A casa dele é tão pobre que as quatro paredes estão cobertas de baratas. Desde a infância, Xiaoji só podia usar sapatos rasgados que o pai dele pegou. Mas eles se sentem muito felizes. Porque eles podem fazer qualquer coisa. Mesmo sendo pobre, o senhor Zhou mandou Xiaoji para a melhor escola aristocrática. Senhor Xu se mostra. Veja, meu filho obteve 100 pontos neste exame. Na verdade, Xiaoji conseguiu zero pontos. O menino desenhou os números na frente do número zero. O senhor Xu não vê essa diferença óbvia. Então, qual é o motivo? Porque ele acredita no filho dele mais do que em si mesmo. No entanto, Xiaoji é um menino teimoso. Tuansin está exibindo seu novo cachorro de brinquedo Truong Jian I. Xiaoji estava prestes a assistir, mas foi empurrado para longe. Este cachorro de brinquedo só tem dois modelos no mundo. Tuansin se gabava e intimidava o garoto mais baixo da classe. Ele disse. Por que a qualidade dos alunos agora é tão baixa? A pessoa grande que está sendo ridicularizada por Tuansin é na verdade uma garota vigarista. Na escola, ela e Xiaoji são considerados como o mesmo tipo de pessoa. Duas pessoas esqueceram seus tênis de ginástica, então foram punidos por ficar em pé. Na verdade, eu usava sapatos, mas propositalmente não mudei. Por que? Eu quero ficar com você. Xiaoji não entendeu essas alusões. O menino pensa que um dia aparecerá algo que mudará completamente sua vida. Finalmente esse dia chegou. Ele definitivamente quer um Truong Jian VII. No caminho, encontrando um cão feroz, ele não entrou em pânico. Depois de várias corridas elaboradas, ele derrotou o cão. No teste, Xiaoji quer obter 100 pontos. Truong Jian conseguiu encontrar o baú do tesouro, tirou. Os óculos mágicos para ajudar Xiaoji a ganhar os primeiros 100 pontos na vida. Na classe ginástica, Truong Jian se transformar em um par de sapatos. Então, Xiaoji quebrou o recorde da escola. A professora tentou se acalmar. As crianças não precisam pular tão alto. Isso não é bom. Faça de novo. Mas logo depois disso, Xiaoji saltou para o céu. Por fim, o menino voou do céu, dando uma lição para quem o intimidava. Foi o estilo do filme do Xiao Tian Tri, antes de possuir Truong Jian VII. O que Xiaoji mais quer é o cachorro de brinquedo Truong Jian I do Tuansin. O menino pediu ao pai que lhe comprasse um cachorro de brinquedo. Mas a família não tem muito dinheiro. Claramente, eles não têm dinheiro para comprar brinquedos. Senhor Xu sempre pensa sobre isso. Naquela noite, ele foi ao parque industrial para recolher o lixo e encontrar brinquedos para o filho dele. De repente, atrás dele apareceu uma coisa enorme. Ela faz um som muito alto. Eles correram, apenas para ver uma orbe azul. Poucos dias depois, Tuansin encontrou o Xiaoji. O menino trouxe outro menino muito grande com ele. Definitivamente muito grande. O menino auto-segura a mão de Xiaoji com força. Depois, Xiaoji pode ir em uma roda gigante grátis algumas vezes seguidas. Xiaoji foi jogado no horizonte. Tuansin ficou satisfeito, ordenou que seus juniores levassem os despojos. Este doce pertence ao grande nome que o ajudou. Naquela noite, a bola sofreu uma mutação repentina, levando Xiaoji para um mundo estranho. Existe uma pessoa que colocou um doce na cabeça de sétimo, então ele se tornou assim. O nome de Trung Jian Sétimo é menos eficaz do que os seis números de Trung Jian I. Mas o sétimo não tem bravura. Ele foi atacado por um cão feroz, pressionando a cabeça contra a parede. Ele também não tem um baú de tesouro. Ele tentou criar uma merda para Xiaoji e o fez rir dos amigos no classe. Então, Xiaoji está com raiva. Pela última vez, me deu tesouro mágico. Mas o resultado é. O menino foi submetido ao humilhante contra-ataque do sétimo. Por meio dessas coisas, Xiaoji entendeu que sétimo não tinha nenhum superpoderes. Mas ele se tornou o melhor amigo de Xiaoji e o ajuda a aprender a crescer. Por fim, o menino começou a estudar muito e a conversar ativamente com seus amigos. As coisas estão indo em uma boa direção. Então aconteceu algo que fez Xiaoji desabar. Senhor Zhou está segurando duas barras de ferro. Agora ele não pode deixar soltar as mãos dele. Porque suas pernas foram enroladas com elásticos. A outra ponta da corda está amarrando uma grande caixa de lata. Se ele soltar a mão do Senhor Shu, ele morrerá. No final, o que já aconteceu? Descobriu-se que há apenas alguns minutos um trabalhador saltou de cima, fazendo com que a caixa de lata que estava amarrada caísse. A outra ponta da corda envolveu a perna do Senhor Zhou, puxando-o para uma situação perigosa. Em perigo, o Senhor Shu usa a mão esquerda para encontrar o cinto de segurança. Ele ia enganchar a corda na barra de ferro. Contudo, o Senhor Shu caiu em uma situação mais perigosa. Então, os outros trabalhadores estão perplexos. Eles também querem ajudar. Coloque sua mão aqui. Mas ninguém poderia imaginar, a rede foi repentinamente rasgada. Por que ele ainda não se mudou para cá? Finalmente, o Senhor Shu caiu no chão. Anteontem, Xiao Di tinha acabado de se reconciliar com alguns amigos que costumavam intimidá-lo. Além disso, eles se tornaram bons amigos um do outro. Xiao Di continua a estudar muito. Neste teste ele obteve 65 pontos. Quando pensa no pai dele que estava trabalhando duro de dia para noite no canteiro de obras. Então, Xiao Di sente que ele já cresceu. Porque o menino pode fazer algo por o pai dele. Assim a vida deles não será tão difícil como antes. Mas nesta época, o Senhor Shu de repente faleceu. Pois, Xiao Di deita na cama e chora muito. Talvez o menino tivesse um sonho que estava com seu pai. O menino sonhou que o sétimo reuniu todas as suas forças para salvar seu pai. Depois que Xiao Di acordou, o pai dele estava deitado ao lado dele novamente. Xiao Di rapidamente o abraçou com felicidade. A partir de agora, obedecerei a tudo o que disseres. Vou estudar com afinco. Não minto. Não luto. Vou tornar-se uma pessoa útil para a sociedade. Então, seja obediente. Neste momento, o sétimo está dando seu último suspiro em sua mochila. O doce em sua cabeça caiu, e seu corpo gradualmente ficou menor como um brinquedo. Desde aquele dia, o mundo de Xiao Di mudou completamente. Primeiro, ninguém mais intimida o menino. Seguinte, o Senhor Shu também encontrou sua outra metade. E o menino está muito animado com os amigos. O mais triste é que o sétimo nunca mais voltarão. O filme também termina aqui. Este é o último filme do qual Xiao Ti em Tri participou. Ele disse que agora que está muito velho, não pode ser adequado para atuar mais. Os filmes de Xiao Ti em Tri e Nugo Mãe Date parecem ser toda a minha infância. Agora ele também tem 58 anos. Você pode ir online para pesquisar e desfrutar dos clássicos filmes de Xiao Ti em Tri e Nugo Mãe Date.